Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Boa tarde, Igor. Boa tarde. Igor está aqui, Maiogo e Loura ali na frente. Loura está ali, a gente está nas mudas e plantando capim curumim. Gente, quem não sabe, o capim curumim, isso aqui é capinha não. Chama capim elefanta não. Isso é várias misturas de capim. Se eu não me engano, quando eu ouvi o homem falando, foi uma mulher que falou nesse dia, que tem mistura de, até de capim aço, é várias qualidades para fazer lanão. Assim eu vi, né? E resistente a seca. Aí o Igor vai riscando aqui no enxadão. Boa tarde, Igor. Boa tarde. A terra está bem molhada, né, Igor? Tá. Com esse lebre nele que deu, não foi? Tá, que era disso, só está plantado na fulminha. Se eu não me engano, para falar com o padre Lourdes, eu também não vejo. Aí aproveitar, aí pegar é lucro, né? Hugo, tu tem experiência com capim? Que isso serve para mim, que estou perguntando. Serve para os outros que estão ouvindo. Pronto, você está plantando ali. Depois que ele pega, aí ele cresceu um palmo, ele morre fácil ou não? Nós não pensamos ali, eu plantei o ano passado, com a terra menos. Olha, é que essa, ele russicou o final do ano todo e não me engano, viu, mano? Foi algum, algum que perdi. Quer dizer que esse capim curumim passou no teu teste, assim? A pele é resistente, isso é uma festa, hein? Eu plantaria o ano passado, não tem mais nebre nele, se não. Ele nasceu e segurou, né? É, vamos esperar para ver. O meu também botei o ano passado, sete mudinhos lá no canto, lá e eu fiquei bestinho aqui esse ano. Foi só aquele morrinho de muda que você tem do lado de um prédio. Foi numa caixinha de papelão, não foi? Foi, aqui é pequeno. Se eu tivesse tempo de plantar no começo de um prédio, eu estava com muda demais aí. É porque fica muita coisa, o cabo se atarece, termina passando o tempo, sem você dar tempo. Sem conseguir fazer o que precisa, né? É, né? Aí o padre dizendo ali, mas tem folha demais. Aí vem a ruma de folha que deu ali, o talo é pouco. Mas é justamente a ideia, né? É. É ter folha. Não é para ele dar talo, ele é... Ele é para dar folha, que é para pastilho, né? Ele é próprio para pastilho, é tanto que... O animal como ele até embaixo, ele é próprio para botar, deixar ele subir 80 centímetros e tirar com 40. Sim. É o correto. Agora que ele fica mais alto. Mas aí, o ideal, pelo menos o que eu tenho visto, é que... Ai, a gente também não conhece, tá? Tá? É coisa nova, viu? É que ele é para... Passa, é para cá. Passa. Que é para botar com 80 centímetros e tirar com 40. É o ideal, né? Tirar, botar com 80. 80 de altura. Botar o animal dentro do capim. Dentro do capim. Ele é para pastilho. E tirar ele com o animal onde ele tiver o capim com 40 centímetros. Não deixar ele baixar demais. Que é para ele... Eu sei como é que é. É para ele frondar novamente. É a ideia, né? Então, eu vou fazer aqui. Sabe que é um canteiro, né? Que é para eu mudar. E ver se eu faço pelo menos meio hectare aqui. Aqui, né? É. Porque aqui também eu pretendo plantar um búfalo, se Deus quiser. Plantar o que, Hugo? Búfalo. Não é muito fácil, não, mas... E um boi, nasce? Não, não nasce. É por causa do dieta. Nasce. É, rapaz. Ele é muito resistente mesmo. Agora, o cabra vem assim, um pezão de gesso, vai dar muda demais. Quando chega perto, é só folha, né, Hugo? É, é folha demais. É. Mas aí, o resto. É não. É bom que é para fazer, é para fazer tal. Aí, já é fazer... Fazer folha mesmo. Ai, ai. Ô, o que? É, mas assim, não quer dizer se não levou. Eu, pô. Não levou aquele... Eu botei para o boi, mas eu comei com gosto muito grande. Pois. E é mole, né? Agora, para trabalhar ele manual, ele tem muito pelo, né, Hugo? Tem. Um pelo, enfim, dá uma coceira danada. É, mas assim, no caso, é só para... É somente para fazer... Ou você fazer e deixar quieto lá, né? Para manejar ele. O que tu queria responder um comentário, foi aqui no vídeo? Não foi. Porque... Umas pessoas... Naquela questão que tu fica dizendo, as vacas dão como pouco. Não, porque às vezes é assim, eu digo que... Os cabelos dizem que tu, as vacas comem desse pão assim lá. Eu digo que não. Eu digo que vou fazer um vídeo logo que seria debutante. Aí, os cabelos acham que elas comem desse esborrotário. Eu digo que não. Aí, eu vi que umas pessoas botou. Mas vaca tem que comer mesmo. Realmente, tem que comer. E nem eu nunca disse que não tem que comer. Quem tiver para dar sobrada, se ela puder deixar comer na cocheira, melhor ainda. A gente nunca disse que vaca não tem que comer, né? Simplesmente disse que eu crio com pouco. Mas não é por opção minha, não. É porque eu sou bem precavido. Não adianta eu dar muito hoje e depois faltar, né? Ninguém veja esses pésinhos de pão e acha que é muito, né? Ou que não é. Se pegar um ano ou dois sem chover, que as coisas não tem como você fazer um filho, uma coisa. Aqui quem a gente pegou sete, né? Fica mais difícil. E é melhor sustentar com menos e produzindo de que... De que dá muito agora e depois não tem, né? É. É só essa questão aí. Mas quem tiver... Não é obrigado a uma vaca comer uma caixa de pão, não tem as minhas como não. Desde manhã e metade. Se pudesse dar cinco ou seis, pode dar. Não tem nada proibindo que não... Entendi não. Ninguém está dizendo que não pode dar, né? É o correto. É dar pra ela comer e deixar. Mas também se for continuozinho, nunca faltar aquela quantidade, também se produz também. Não produz se nem comer na vontade. Mas também dá pra manter gorda e produzindo com a quantidade certa e em horário certo, né? Que é... Fugiu o nome agora? É... Quando eu lembrar, eu digo. É educação alimentar, né? É. É negócio pra quem... Quem tem... Não é com matuto, não tá dando a sensação. Não, mas o cabisco dos outros e vê. É vira um papagaio, né? É, papagaio. É educação alimentar. A única diferença é... Eu mesmo, eu tinha... Eu dizia a mim que... Eu tenho que... Que não prestava uma vaca comer pra deixar, não. Pra ela produzir. Eu achava que só comia, só dava leite. Eu dizia a ela antes de eu começar. E não tinha uma vaca, não tinha como eu fazer pra uma vaca. Comer e deixar. Aí... Eu dizia que não precisava comer tanto assim. E realmente. Você dando aquela quantidade certa e em horário certo. É... O animal próprio, o animal se acostuma, né? Você vê que a Defunsa dá muito por meio. Quando eu venho de Maringaíra, Ela foi pra lá, chegou lá. Não só começou, eu tô junto com as outras. Foi. Foi. Pode perguntar a ele. A Defunsa, as cocheiras cheias mesmo. É? Lá na Defunsa, as cocheiras cheias. As cocheiras cheias. Aí ela ficava no meio das outras, ficou perdida. Sem saber o que tava fazendo. Nasceu esse criouço aqui. Não passando como. O que que passou como é mentira. Que foi gorda. Mas acostumada, aquela habituada a comer aquela ração amarrada, né? Que nem concentrada. A mesma coisa. O Valumosa, ela comia que nem concentrada amarradinha. Aí ela habituou isso aqui. Quando ela chegou lá, que soltou, ela não soube comer. Você passou um bocado de dia pra poder se habituar. E ela é gorda, né? Era vacão, né? É. Era vacão, né? É. Nasceu e criou o saquinho comendo assim. Aquelas quantidades não eram magra. Aí a diferença é só isso aí. E quem quiser, quem quiser não. Quem tiver e puder dar pra ela comer e deixar, pode derrachar. Aí é que é bom. Não tem nada proibido que dê, né? Ninguém nunca disse isso. É só assim a maneira que eu queria mostrar, porque tem caba que diz que... Não, é porque eu acho que só dá, assim. Eu também tinha essa mesma ilusão eu tinha. Não foi ninguém de fora, não. Quem tinha era eu. A vaca só comia. Eu já, pronto, eu criei que nem a gente com o tempo da gente. Já criei cavalo pé duro. Cavalo aí mal feito. Dava muito de comer, não engordava. Aí eu via outros gorros, o cavalo dizia, como tanto assim? Eu digo, é mentira. É mentira. Eu cansei de admitir os outros. É a questão da genética, né? Aí vem pra genética. Hoje tem uns que rolam aqui com sanguinho já melhor. Como um punhadinho de rações, vai com as carnes bonitas, com a garupa rachada, né? Quer dizer, chegou o tempo de eu mesmo admitir. Agora, a única diferença, eu sou uma pessoa, quando eu vejo que eu erro, eu mesmo procuro pedir até perdão a Deus. Por ter errado, por ter julgado, né? Que a gente não é nada do mundo que tá julgando. E no final das contas, você vê o resultado. Não vê quem não quer, né? Olha, uma vez, o Sindelão me deu dez pintos de granja. Eu tinha um galinho de gigante, eu disse, eu vou cruzar com elas. Aí cruzei. Só que essas galinhas, o que solta no terreiro, as de granja, elas engoraram tanto que era aquele estoço feio pra pudão lá atrás, sabe? Elas engoraram demais no terreiro, comendo milho. Aí ficam me dizendo, isso é hormônio, né? Não sei o que. Genética também. É genética. Aí é a história das vacas. Sim, mas só pra terminar, eu peguei, botei ela com um galinho de gigante, aí nasceu um pinto branco. Aí o pinto morreu com sete quilos sem fogo. De tão gordo ficou. Porque a genética foi demais, né, não? Não foi. Aí tu ia dizendo o que? É a história das vacas, né? Mas aí a pessoa diz, eu dá aquele leite porque as minhas não são as melhores, não. Que por aí tem vacas que as minhas se escondem. Mas pra nossa região já são bem melhores, né? É. Já é bem melhorada. Não é que as minhas sejam as melhores. E é boa pra mim, né? É melhor do que as de cem litro que tem por aí fora, porque as de cem não me servem, porque me servem as minhas, né? É verdade. Aí a vantagem é só essa. Porque é boa. Eu tenho que dizer que é boa quem me dá de comer, né? Dá ela da minha família. Mas a genética influi muito. Não adianta você. Se fosse assim era muito bom. Você chegava numa feira, comprava uma vaca de qualquer jeito e dava de comer e ela dava leite. É. Ela engorda e não dá. Você tem que procurar um troço que tenha genética. E seja o que for na vida, ele tem resultado. E muita coisa, em vez da gente criticar, só tem uma coisa boa da gente fazer. É prestar atenção e procurar o lado mais certo. Porque eu mesmo fui muito assim de duvidar das coisas e a própria vida tá ensinando a gente todo dia, né? É. A vida da gente é um livro e cada dia uma página, né? Nunca a gente sabe de porra nenhuma. Todo dia tá aprendendo. Eu não conheço ninguém que sabe de tudo. Eu já vejo toda a gente ter a certeza que sabe de tudo e não sabe. A gente tá sempre aprendendo. Todos os dias da vida. É. O peixe tem que pensar que sabe. É verdade. E o cavalo nunca quer dizer que sabe. Deixa os outros falarem, né? É, mesmo que os outros falarem, a gente ainda tem que ter certeza que não sabe. É, mas não. Deixa os outros falarem e o cavalo fica calado. A briga é quem diz. Nunca diga. Deixa que os outros falem. Vamos mostrar ali onde o Fogo tirou as quatro socas. Foi quinta-feira que eu tirei, não foi? Não me lembro que dia foi. Foi quinta-feira. Mais ou menos no meu dia. Quarta-feira. Quarta, foi? Foi. Ó aqui, ó. Sete de hoje, né? Não, é. Amanhã, hoje tá até o que? Sete é com... É ligeiro. Quando for daqui há uns dias, eu vou me mostrar aqui. Aqui há uns quinze dias. Fiquei com força, viu? Ó o tanto de folha aqui desse, cara. Fala, não é muito tempo. Aqui na parroça é feio. É. Essa aqui tu deixou, foi? Não, é novo. Essa aí é do que eu trouxe lá de Fabinho. Sim, e tu lá de Fabinho tinha também? Tinha, ele não me deu um feijinho também, eu trouxe. Só que nos dias que eu plantei essa aí, eu mesmo pensei que nem pegava. Era seca a terra, eu nem plantei pra ele pra frente. O resto eu perdeu, porque foi no dia que não teve mais fogo de jeito nenhum e ele pegou sem aparecer fundo. No caso, foi ano passado. Esse ano, rapaz. Ainda não foi um papo, Fabinho, esse ano? Foi e ele pegou assim mesmo. Pegou esse ano, já quando naquele dia que tava com verão. Foi. Ufa. Aí ficou, nasceu um fiapuzinho de cada um e ele está aumentando. Ali nem tá, lá ainda tem, não. Agora aqui tinha uns que tava com 1,20m normalmente. Aqui não era, era por aqui, ele não era? É, tem um sol aqui que tinha 1,20m de altura. Boa tarde, Louro. Ah. É, rapaz, bicho. O rosto que eu tirei foi a onde, Dilma? Rapaz, tu tirou o passeado e foi em foco, meu irmão. Foi. Vou botar aí, aí na frente. Aqui. Agora a formiga do meu está nascendo as formigas em Camuleste, viu? E aí, que foi onde eu fui fazer, onde foi em Antônio Júlio. Você tá aí. A juntinha tem que ser pequena mesmo, que é 3, 4, 5 juntinhas. Que é pequenininha. Será que eu plantei todinha com 2, 3, ó? Tô vendo, foi? Isso aqui. Mas eu plantei em pé, gente. Quanto é diferente daquilo ali, que é a planteia de porra. Aqui? Sim. Mas aqui lá eu optei por abrir a rala pra ser mais rápido e se ele fizer baceira, é um canteiro, depois eu arranco e muda a porra, né? Tem que ter seco, por favor, Dito. Tu deixa devagarzinho que ele não quer dano. Vai lá, vai puxar. Aí tu puxa o gás dele, que eu passei fino. Pera aí. Vai lá, pra não quebrar esse pé do pão. Se puxar mais, quebra isso. Mas se você puxar e quebrar, melhor do que a carroça quebrar. Aí a carroça é pra machuca, né? Vai o rei dar um jeito fácil assim. Eu digo que a carroça machuca, se ele puxar e quebrar, ele vai de quebrar. Puxa o papo. E quem quiser comprar esse capim curumi, gente, vai lá no Ligeiro, em Campina Grande. É, no tal do seu Osângelo, de frente, aonde eles amarram as vaca leiteira pra vender. Lá no Ligeiro, em Campina Grande, na Paraíba, viu? É R$ 50,00 o moe de lá. R$ 50,00. Só que me botar de macacaré, pra você, filha. Macacaré, né? Tem muita mesmo. R$ 50,00 o moe de lá. O que eu não há bem? Ótimo, pessoal, tem outra coisa. R$ 50,00. R$ 50,00. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A rébrota do capim. Tchau. Vamos incentivar nossos filhos da Bíblia. Tchau e obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.